Ai, tacou ali, tacou ali Fala meu brother, tudo bem? Boa tarde, tranquilo? Deixou cair ali, velho, ali ó, deixou cair ali Tava sentado aqui, eu vi, deixou cair ali, ó Eu? Certeza Tu viu? Vi, vi, tu é que deixou cair ali, meu parceiro Tu é que deixou cair ali, meu parceiro Por que eu tô falando besteira? Tu viu eu jogando a garrafa? Vi, vi, acabei de ver você jogando, eu deixou cair Nem vi que você jogou, acho que tu deixou cair, né? Não, só deixou cair, não foi não? Ou tu jogou por que quis mesmo? Só pra entender Não, e aí não, vai, vai sim, mano Vai sim, porque acabaram de limpar isso aqui Isso aqui tava tudo sujo Uma hora que você caminha aqui Você deve parecer que caminha aqui todo dia, não caminha? Pelo jeito, ah, então beleza, então beleza Você é grosso Mas vamos fazer o seguinte Pega lá e taca no lixo, irmão Pega você, pô Pega lá, irmão, não vai cair tua mão não, velho Não vai cair tua mão não, velho Tu ainda é folgado, velho Pega lá, deixa eu te falar que o Tiga caiu aqui Não vai embora não, velho Ué, você é machão e sai andando? Para aqui pra falar comigo, ué Ué, que machão é esse que sai andando? Troca uma ideia aqui comigo, machão Machão e porco ainda Tu é machão e porco ainda Porco Tu é um porco, rapá Porco Eu pego mesmo e taco no lixo pra você, porco Eu, hein Porco pra caramba O cara acabou de limpar isso aqui Ainda finge que não é ele Ainda finge que tá falando com o maluco Pelo amor de Deus, cara Tô falando com o maluco aqui Agora a lixeira aqui, ó A lixeira aqui, olha a lixeira aqui, ó Aqui Onde tem uma lixeira O cara consegue pegar e jogar na rua, velho Ainda acha que tá no direito Ainda acha que tá no direito Fala sério Fala sério Vamos continuar esse desafio aí, galera Vamos continuar Porque hoje Nós vamos conscientizar Quem joga lixo Nos parques do Rio de Janeiro Vamos parar de ser porco, galera Se tem lixeira no parque Vamos tacar o lixo na lixeira, compadre Beleza, galera? Continua me seguindo lá no Instagram Arroba Edu Primitivo Metralha esse like E vamos continuar esse desafio Ali, Rogério Tem mais um sentado ali Tá comendo uma banana, eu acho E... Eu acho que tá comendo a banana ali Não, mas esse aí Esse aí é a lixeira Em frente a ele Calma aí, cadê? É, mas o outro ali A lixeira tava próxima também E não adiantou nada Mas vamos lá Desculpa dele também Que pode ser que a lixeira tava longe Mas esse aí tá perto Eu acho difícil Que jogue Banana E dá até o risco de derrubar Uma pessoa no chão, né? Não, acho que esse aí não taca, não Também Espero que não, né? Acho que não taca mesmo Só cansa eu ficar esperando, né? Ah, tá Tá de sacanagem, ó Tá de sacanagem mesmo Tacou, velho E jogou no meio do caminho mesmo Isso é um absurdo Isso é um absurdo mesmo, meu parceiro Fala, meu querido Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde Deixou cair aqui, velho? Pô, eu joguei Quê? Eu joguei Pô, velho Tu deixou cair ali, não? Acho que tu deixou cair, velho Não jogou, não Acho que tu não ia fazer um negócio desse, não Acho que tu não ia fazer, não Não ia fazer, não Pô, então vamos quebrar o galho, velho A lixeira ali, velho A lixeira do teu lado, mano A lixeira do teu lado aqui, cheia de galho ali Os caras acabaram de varrer, deixaram isso aqui tudo limpo Mas a função é varrer, né? Pô, a função dele é varrer A função do coveiro é enterrar as pessoas Você vai morrer pra isso? Pô, um dia eu vou ter que morrer Vai, então por que tu não morrer agora? Porque porco do jeito que é Tu não faz diferença nenhuma na sociedade Ah, fazer o quê? Porco nenhum Tu vai fazer diferença nenhuma, velho Mas aí, tá incomodado só porque... Botou, velho Tô de verdade Tô de verdade Tô de verdade Por que tu não quebra o galho, pega e joga lá, velho? Pô, cara, não vou pegar não, cara Caramba, velho Que feio isso, velho Tu não teve educação em casa, não? Ninguém te educou, não? Pô, me educou Então, se eu te educou Eu vou falar pra você Você é capaz de pegar isso e jogar no lixo? Numa boa Pra gente não se estressar É, porque tu pediu cheio de autoridade Não, não, não Cheguei aqui e falei Você deixou cair ali? Falei, tu deixou cair ali? Isso que eu te perguntei A autoridade não A autoridade não Mas, pô, não custa nada dar cair Eu estaria mentindo se eu falasse que eu deixei cair Eu sei, mas tu jogou Então joga ali no lixo O lixo ali, mano Quebra o galho pra gente aí Não, só jogar ali, velho Quebra o galho Ainda tem o risco de passar uma pessoa aqui e cair Porque se eu caio nisso aqui O bagulho fica ruim, mano Se eu vejo tu tacando E um parente meu Ou uma pessoa qualquer Que tá passou aqui caminhando Cai nisso aí E ia ficar ruim pra você Não, o problema é teu, velho Vamos quebrar o galho Pra eu não me estressar Numa boa Pra eu não me estressar Nem você se estressar Pra gente ter um dia bom Pega e taca no lixo, sério Pô, cara, já tô estressadão Não, então, mas não Não se estressa mais não Quebra esse galho pra mim Quebra esse galho Mostra que tem um cara educado Mostra mesmo, pô Eu só vou pegar mesmo Porque minha mãe me deu educação Não, velho Quebra esse galho Então, tacar lá no lixo Quebra o galho Não sou folgado, hein Não sou folgado, não, mano Só tô tentando conscientizar Você que aqui não é lixo O lixo é lá, meu parceiro O lixo é lá, meu parceiro Sério Quebra esse galho pra gente aí Não vai cair tua mão Quer que eu vá contigo? Eu vou contigo lá, vamos lá Vamos lá Vou jogar bagulho no lixão de novo, velho Não, vamos lá Eu vou lá contigo, pô Vou lá contigo pra garantir Que tu vai atacar Não, eu vou contigo Não, eu vou contigo Pra te ajudar aí Talvez você seja cego Talvez esteja enxergando mal Não, talvez você seja Eu tô falando talvez Não tô afirmando Talvez você seja Quebra o galho, taca ali Acabou o problema Acabou o problema Sério, eu vou pra minha casa Tu vai pra tua Tu continua acertado ali Eu só vou jogar mesmo Porque eu quero que você vá embora Não, beleza Tranquilo Parabéns, ó Parabéns Parabéns, meu, mano Parabéns Caiu tua mão? Porra, caiu Caiu tua mão? Ah, caiu Ainda é engraçadão, né Humorista agora Fala sério, irmão Tá errado, mano Pensa, pensa aí Antes de tacar as paradas aí Valeu? Valeu, pensa Não, talvez vou ajudar a melhorar Com certeza vou Cada um fazendo a sua parte Melhora um pouquinho Valeu Ah, valeu mesmo, irmão Obrigado Obrigado, parabéns, hein Parabéns Porra, quem ainda acha Que tá na razão Porra, quem ainda acha Que tá na razão Fala sério Eu acho que vai tacar, Rogério Cara, se tacar Se tacar é vacilo É muito cara de pau, por quê? Se tacar é vacilo Precisaria metros ali, cara Se tacar é vacilo, mano Ó Ih, caramba Peraí que eu vou lá agora Pode deixar agora Agora eu vou lá, Rogério Pode deixar Valeu, parceiro Tudo bem? Boa tarde Tudo bom? Tranquilo? Deixou cair ali? Deixei, mano Deixou? Então pega lá e joga no lixo, meu parceiro Quebra esse cara aí Quebra esse cara aí Tá vendo que tá tudo limpo aqui, não, velho? Os caras acabaram de limpar aqui, mano Mas eu não trabalho na colurbe, não Ué, eu também não, velho Mas você vai deixar a parada ali no lixo? Mas eu que não vou catar Fora do lixo? Eu não vou catar Por que não vai, cara? Porque eu não vou Só um pouquinho de educação, mano Não vai cair tua mão, não Eu não trabalho na lixinha Velho, não vai cair tua mão Mano, você tem duas mãos Você quer ir catar? Eu cato pra você Eu cato pra você Então você cata Mas você que tacou, velho Tem um pouquinho de conscientização Olha só, então faz o seguinte Você vem aqui cheio de marra Então você pega e cata Que eu não vou catar Eu não vou catar Eu não vou catar Deixa eu te falar Qual o teu nome? Deixa eu te falar, mano Eu não trabalho na colurbe Eu não vim com marra Você tava sentado aqui E eu falei o seguinte Você deixou cair ali Só isso Irmão, eu não vou catar, mano Isso é marra? Eu não vou catar Eu não vou catar Você trabalha na colurbe Você fala de educação, irmão Você trabalha na colurbe Então você cata, meu parceiro Eu não trabalho Deixa eu te mandar real Eu não trabalho Mas teria muito orgulho Se eu trabalhasse E não seria porco Desse jeito aí Você também tem, irmão Você também tem Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? E daí, mas você vai me obrigar catar Sabe o que eu tive casa? Educação, talvez Você não teve educação, né? Você não teve Você tá indo pro trabalho? Você tinha que ir pra escola de novo Voltar pra sua família E ter uma reunião É sério, mano Aí eu fico debochado Rindo na minha cara Não tô contando piada pra você, não, irmão Tô contando piada nenhuma pra você, não É só pegar ali e jogar no lixo Olha aqui a quantidade que a gente tem ali Então pega tua mãozinha aí, então, bonitinho Então catar lá Não, velho Mas você que tava sentado aqui, não é boa Tu comeu biscoito, não comeu? Não vou catar, meu parceiro Não comeu? Olha, ó, amigão Pode catar aqui, ó Larga de ser falta de educação, velho Não funciona assim, não Cata você, irmão Você tá tão preocupado Você acha que vai cair minha mão Se eu catar e jogar fora? Não vai cair a sua também, não, meu parceiro Não vai cair a sua também Não larga de ser mal educado Eu pego pra você Mas vamos lá, então, comigo Joga lá, pelo menos Pra ter consciência do que tá fazendo Então fica à vontade de lá Não me encosta, só não me encosta Não toca em mim que eu não toquei em você Não toca em mim que eu não toquei em você, beleza? Tô falando contigo na moral Não tô debocheando, tô rindo pra tua cara Fica à vontade, mas pega pelo menos Pega aquilo ali e joga fora, mano Pega tu, cara Eu não vou pegar, não Mas eu pego, fica tranquilo Eu pego mesmo Eu pego mesmo Eu pego mesmo Eu pego mesmo Mas sabe qual era a minha vontade? Sabe qual era? Você pode mandar real, posso te falar? É que eu não posso Mas minha vontade é te jogar dentro do lixo Tu merece ficar dentro do lixo É, eu tô contando piada pra você Tu é folgadinho, irmão Tu ainda fica rindo Eu sou folgadinho Folgadinho aqui, tá queim no lixo aí agora E aí? Tá queim no lixo Já que você que é o lixo da praça aqui Não vem pra cima de mim, não Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Me conhece? Não vem pra cima de mim Me dá isso aqui Me dá isso aqui Tu vai jogar de novo, porra Toma lixo no lixo Ah, mano, tu é palhaço Tu é palhaço, rapaz Eu sou palhaço? Aliás, joga a parada lá certinha Que vai dar tudo certo, meu irmão Deixa eu te falar, mandar real Ah, irmão Mete o pé daqui Mete o pé daqui, sério Mete o pé daqui Mete o pé Mete o pé daqui, irmão Mete o pé daqui, por favor Mete o pé daqui de longe de mim Já que tu não quer fazer a parada Mete o pé daqui, irmão Folgado Porco Porco do caramba Vou tacar lá Não vai cair a mão de ninguém Se eu tacar isso aqui no lixo, não, irmão Não vai cair mesmo Vou tacar mesmo Olha só isso, cara Que absurdo isso, velho Que absurdo O cara ainda acha que tá no direito Acha que eu tô contando piada Pra ficar rindo pra minha cara Fiquei até nervoso Perdi até a voz, velho Que absurdo O parque limpo O parque totalmente limpo E o cara faz um negócio desse Pelo amor de Deus Falta conscientização na galera Pelo amor de Deus Os garia ali, ó Os garia ali E o cara conseguindo sujar, velho Pelo amor de Deus Não, caiu minha mão Olha aqui, ó Caiu minha mão? Não Não, caiu minha mão Não, caiu minha mão Não, caiu minha mão